Olá, eu sou o Carlos e eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o método invisível. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o método invisível pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo. E que aliadas ao método invisível me fizeram conhecer o aplicativo Espetacular e treinamento inédito que me fizeram faturar R$300 por dia replicando o método exato usado pelos maiores vendedores online do Brasil, de forma automática. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer ganhar dinheiro na internet e vender todos os dias. E eu sei muito bem o que é isso. Pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia vender na internet e sempre gastava dinheiro com cursos caros. Tudo que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você. Mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja copiar e colar o sistema exato para gerar mais de R$500 mil em comissões. Software inédito e exclusivo que faz tudo praticamente sozinho. Descobrir a estratégia de tráfego mais efetiva e mais barata do planeta. Totalmente amigável para iniciantes, com treinamento simples e passo a passo. Resultados em 24 horas. Mesmo que você nunca tenha vendido nada online antes. Gerar vendas e comissões rapidamente. Tornar-se um super vendedor online em tempo recorde. Sem curtos mensais. Sem precisar registrar domínio. Pagar hospedagem. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o método invisível. O método invisível não é vendido no mercado livre e no LX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia do marketing digital. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o método invisível. E lembre-se, tudo isso só funciona com o método invisível. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link e compre agora. Garanta o seu e não perca.